O Jogo Aberto está de volta aqui pela TV Tarobá de Londrina e também pelo facebook.com barra tarobá londrina, você que nos acompanha nas redes sociais, muito obrigado pela audiência também. Estou conversando com o Marco Antônio de Almeida, que é o diretor artístico do Festival de Música, que daqui a pouco já vai estar lá no Ouro Verde fazendo uma apresentação. Claro. Marco Antônio, os cursos do festival, que é uma coisa que a gente também gosta muito de acompanhar, fazer reportagens a respeito disso, porque atrai, nesse período de férias escolares, volta aos colégios, mas para aprender música. São cursos curtos, cursos rápidos, qual a natureza desses cursos? Veja bem, nós estamos até hoje com 800 inscritos, alunos que vêm do Brasil inteiro, entendeu? Para fazer esse festival. E um diferencial que nós temos muito orgulho de incrementar esse lado, essa política de educação, é que alguns festivais aqui no Brasil, eles eliminam alunos. Eles fazem um teste, dizem assim, não, você, a gente não aceita, entendeu? É o caso de Campos de Odão. E a gente faz exatamente um festival com programa contraste, ou seja, ninguém volta para casa. Nós aceitamos todo mundo. Aliás, essa foi uma combinação que eu fiz uma vez na Assembleia de Curitiba. Então, o governador era o Álvaro Dias, disse, olha, vamos fazer um festival para todos. Então, quando os alunos vêm, a gente faz uma classificação, entendeu? Os melhores, a gente define em A, B e C. E aqueles que são bem fracos, a gente faz um aconselhamento de repertório, ou então de tipo de aula que ele está tendo. Isso é uma coisa muito interessante no festival. Ninguém volta para casa, todo mundo é atendido. E, principalmente, esses alunos, eles têm ingressos gratuitos para todos os concertos. Então, eles vivenciam durante duas semanas muita música, né? E nós temos vários, são 50 cursos de área vocal, área instrumental, de música popular, de música eletroacústica, de música e tecnologia. E muita coisa também de inclusão, o que é muito importante. Esse ano, por exemplo, o carro-chefe dessa inclusão é um curso chamado Som da Pele, que é uma musicalização para surdos. Musicalização para surdos? Para surdos, é. Como é que é isso? Como é que o surdo pode ouvir, né? Exatamente. Funciona assim, através de placas vibratórias no pé, ele transforma aquelas vibrações em libra, né? Sim, linguagem de sinais. Isso, linguagem de sinais. Pois, interessante. Então, ele está ouvindo, ele está sentindo a vibração da música, né? Assim como nós já tivemos, há alguns anos, uma musicalização para o sistema braile também, que é muito importante. E também a musicalização para jovens excepcionais, né? Esse caráter da inclusão, ele dá outro sentido até para o festival, né? Ele dá outro sentido, né? E cuidamos faz anos também da terceira idade, da bela idade, que não deixa de ser uma inclusão também. E nessa hora, o festival ganha também o slogan de um festival de todas as idades. Vai de três anos até over-end. Em que espaços são realizados esses cursos? Lá no Colégio Mãe de Deus. No Colégio Mãe de Deus. No Colégio Mãe de Deus, mas a gente usa alguns outros espaços também, porque o colégio não comporta. Esses cursos são pagos, né? São pagos, mas... Para remunerar os profissionais. Sim, mas pagos simbolicamente, porque nós temos um índice de 75% de inscrições gratuitas. As pessoas não podem pagar, enfim, tudo bem, entra aí, entendeu? A questão não é de jeito nenhum fazer dinheiro com as inscrições. Até porque o festival tem um orçamento aí de um milhão de reais, aproximadamente, é isso? Um milhão de reais, exatamente. E vocês têm poucas fontes, e fontes que chegam sempre, são patrocinadores importantes e tal, mas sempre aquele delay, né? Sempre aquele atraso. O famoso delay. Como é que é? Mas antes de falar nisso, vamos falar de um bloco de cursos que eu gosto muito, que é o chamado Kids Festival, que é voltado para as crianças. A gente atende cerca de 200 crianças, mais ou menos, que passam a manhã inteira no colégio fazendo coro infantil, flauta doce, violão, bateria, violino Suzuki, entendeu? Os futuros músicos. E desde há dois anos que fazemos um curso muito interessante chamado Banda de Garagem, que eu, de início, fiquei meio assim suspeito quando o professor disse que fazia isso. E é mágico. A criança entra sem saber nada, e como ela é muito motórica, ele vai distribuindo instrumentos de percussão e, em uma semana, existe uma pequena sinfonia ali, infantil, muito bonito. Então, esse é um curso que vale a pena. Vocês que estão nos ouvindo aí, coloquem as crianças para fazer isso. E como a criançada é muito motórica, eles gostam de percussão, de coisas... É espetacular, entendeu? E uma coisa nova no festival também, quer dizer, nova não, já... Mas nova no sentido de ser nova em festivais. Parece que Londrina é um dos poucos festivais no Brasil que oferece isso. É o lado científico da música e da educação. Nós já estamos com 18 edições de um simpósio paranaense de educação musical. O que é muito importante para discutir as bases da educação musical de acordo com as diretrizes nacionais, novas sempre, né? E este ano está acontecendo a quarta edição do Encontro Nacional de Composição, que é uma coisa muito importante também, e esses dois eventos, tanto o simpósio paranaense de educação musical como de composição musical, a gente trabalha junto com o Departamento de Música da UEL. Então, são eventos mais voltados para o lado da pesquisa, da discussão. Muito interessante. E parece que Londrina saiu na frente também com isso. Londrina é danada, né? Londrina é vanguarda, né? Londrina é realmente danada. Sabe que, falando nisso, vale a pena acentuar, né? Que uma cidade com pouco mais de 80 anos, está com 37 anos de festival de música, com quase 50 de filo. Imagina você. Não, Londrina, culturalmente, é uma... E Londrina tem oito festivais, sabia? Oito festivais. Festival de música, festival de circo, festival de teatro e por aí vai. E, lamentavelmente, lamentavelmente, vou dar um puxão de orelha agora, nos empresários londrinenses, eles não sensibilizam por isso, entendeu? Não colocam a marca lá? Nem a marca e nem a verba, né? Que é o mais importante, né? Que é o mais importante. O que é muito interessante. Você sabe que, olha, os dois grandes festivais, né? Que é o de música e o teatro e o filo, eles vivem de multinacionais. É Caixa, é Petrobras, é BNDES, entendeu? E quando eu vou nessas reuniões presenciais falar sobre isso, eu passo até vergonha, porque eles perguntam, e as firmas de Londrina? E você fica olhando, assim... Realmente, a gente conta com falta de visita e de procura, não é, né? Não, de jeito nenhum. E eu preciso dizer também que são três ou quatro que sempre entram. Mas, meu Deus do céu, a CIL poderia mobilizar todos os associados, para que mudar esse imposto de renda que ninguém sabe para onde vai, né? Sim. Pela lei Rouanet. Fala disso, Marco Antônio. Talvez, muitos empresários que até estão nos assistindo, podem despertar, não é arrancar só dinheiro do bolso, investir. Não, não. É também... É usar o imposto de renda. Facílimo. Ele pode usar, se ele é pessoa física ou pessoa jurídica, ele pode usar 6% ou 4% do imposto de renda dele, entendeu? Para um fundo cultural. Destina já na hora da declaração? Na hora da declaração. Não há problema nenhum, é um recibo muito fácil, entendeu? Porque houve uma época que tinha esse medo, né? Da lei Rouanet, que ela ia vasculhar a famosa caixa de bolsa. Nada disso, nada. Pois tanto é que Petrobras usa, a caixa usa, o BNDES usa, todo mundo usa, entendeu? A própria Plaíngida que usa, entendeu? Então, eu não entendo por que o londrinense ainda está muito discreto nesse ponto. Afinal de contas, o festival é para o londrinense, é para os filhos deles, né? E eu faço um apelo aqui para os empresários de Londrina para que sensibilizem e comecem a usar o imposto de renda dele em coisas culturais. Não precisa ser no festival de música, não. Então, qualquer outro festival, faz-se um pool aí de coisas culturais, né? E divide-se esse imposto para todas as atividades culturais da cidade. Esse é um ponto triste, viu? É uma pena, mas tudo bem. E o Adote um Músico? Adote um Músico. Então, esse é um programa genial também. Várias famílias gostam de receber músicos em casa, né? A família fica mais contente com alguns músicos ali. E algumas famílias recebem sempre o mesmo músico que volta o ano que vem, entendeu? Vem de outra cidade. Vem de outra cidade, fazem amizades. Sim. Maravilha. Ficam hospedados ali. Ficam hospedados, é. É muito fácil. Se alguma família está me ouvindo, é só entrar no site do festival, www.fdfestival.fml.com.br e dizer assim, olha, eu quero adotar um músico. Pronto. Acabou. E com isso, a família ganha ingressos para todos os eventos do festival gratuitamente. Entendeu? É a contrapartida que a gente dá. Que equipe que você tem para trabalhar, Marco Antônio, para poder dar essa grandeza beleza, né? Contatos, a equipe, a própria equipe da comunicação que faz essa interface com a gente aqui da televisão e de outros veículos. É grande a equipe? É grande. Em época do festival, agora, por exemplo, nós trabalhamos umas 40 pessoas, divididas em secretárias, imprensa, filmes, sonorização, entendeu? Agora, durante todo o ano, a gente trabalha em três ou quatro pessoas, porque você tem que fazer todos os projetos, mandar para o MINK aprovar esses projetos, o Ministério, para que você possa usar a Lei Rouanet nesses projetos. Então, o ano inteiro, você está movimentando isso. E quando acaba esse festival agora, vem a famosa fase difícil, que é o acerto de contas. Que é quando você comentou sobre o delay, né? Os patrocinadores, esse ano, eles estão sempre repassando com um pouco de atraso. Eu tenho todo o respeito, eles devem ter razões para isso, né? O que fica difícil para a gente, porque para se preparar um festival, você gasta dinheiro também, né? Mas a gente vai se virando, vai driblando daqui e ali. O importante é que todos eles entram, né? E uma coisa muito bonita de se dizer também, é que eu não tenho dificuldade nenhuma em vender o Festival de Música. Ele tem tanto prestígio, que é impressionante. Você chega, conversa, ah, o Festival de Música, tudo bem, vamos lá. É uma questão de quanto e quando, sempre. Mas ele está um jovem, um jovem crescido, muito prestigiado e, com certeza, porque ele sempre está apresentando uma programação pedagógica e artística de alto nível, entendeu? E existem cotas do festival, custo? O empresário está interessado lá. Existem cotas que ele pode comprar para ajudar o festival? Sim, existe. Como é que é isso? Exatamente. Ele pode escolher, por exemplo, ele disse assim, olha, Marco Antônio, eu gosto de música popular. Tá bom, então, eu posso te oferecer tais eventos de música popular. Quanto dinheiro que o senhor tem de imposto de renda? Eu tenho isso. Pronto. Então, fecha-se assim, entendeu? É por cota e pelo gosto também do empresário. Ao mesmo tempo, algumas firmas, por exemplo, que eu gostaria muito de oferecer aqui para Londrina, se elas entrassem no festival, é que... Os filhos de funcionários pudessem frequentar os cursos, né? Quer dizer, seria um troca-troca e dinâmico maravilhoso que todo mundo tem proveito. Ele não tira dinheiro do bolso e, mesmo assim, ele oferece alguma coisa para os filhos dos funcionários. Olha que coisa bacana. Pois é, mas despertem-se. É, estamos divulgando para isso, né? Quem sabe na 38ª edição a gente já não tem uma outra... Ou depois dos 40. É trabalho de formiguinha. É verdade. É trabalho de formiguinha. Marco Antônio, agora para a gente encerrar, o programa está terminando. O Ouro Verde, como é que ficou assim da parte técnica para vocês, músicos mesmo? Parte de acústica, sonorização, ficou como era, ficou melhor? Como é que você avalia? O Acústica do Ouro Verde sempre foi excelente, né? Sempre foi excelente. É um... Você sabe que um ator falando ali no palco, se ele é um bom ator, a voz chega até a última fila do teatro sem microfone, sem nada. É uma maravilha, acusticamente. E claro que nesses 17 milhões, parece, que o governo gastou para remodelar este teatro, os aparelhos que estão ali são de primeira linha, sabe? Luz, som, tudo de primeiríssima. Agora, a gente espera também que as pessoas que saibam lidar com isso tomem muito zelo para não entrar naquele esquema brasileiro de sempre, que com o tempo as coisas começam a cair e tal. Mas um pedido eu faria aqui, se você me permite. Falta um pouquinho para o londrinense, eu acho. Não é comportamento, mas é um certo respeito para com o artista que está se apresentando. Por exemplo, chegar atrasado, né? O londrinense adora chegar atrasado. O espetáculo já está acontecendo. O espetáculo já está acontecendo. Às vezes, entendeu? Está num momento de muito silêncio ou então de uma música muito leve, muito piano, e o cara entra, incomoda todo mundo que está ali, né? Então, se o pessoal pudesse colaborar nesse sentido, se o espetáculo começa 8, 8 e meia, chegam lá 8, 8 e 20 para bater um papo com os amigos, conversar e ter tempo para se acomodar, para ouvir uma boa música. Perfeito. Não para incomodar o artista, mas para quem senta ao lado também. Sem dúvida. Marco Antônio, muito obrigado pela tua entrevista. Foi um prazer te receber aqui e sucesso lá na sua apresentação e sucesso no Festival de Música de Londrina. Que daqui a pouco vou estar tocando piano. Tá bom, querido. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, querido. Marco Antônio de Almeida, diretor artístico do Festival de Música de Londrina, conversando comigo hoje aqui no Jogo Aberto, que volta na semana que vem com outro convidado. A você, muito obrigado pela audiência e até lá. Tchau.